Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Nós voltamos com jogos diferentes, mas dessa vez em outro canal. Vamos então play aqui. E ó, a gente falou agora que ela acabou de acordar e ela precisa trocar a fralda. Não tô achando que ela acordou. Ah, agora ela acordou, né, gente? Ai, meu Deus, e com a fralda já tá encharcada. Tem que colocar aqui, ó, o como é que chama? Trocador, Luluca. Trocadores. Meu Deus, gente, tá voltando um monte de pum essa menina. Vamos limpar aqui o popozinho dela, gente. Que fedor que tá aqui, hein? Limpa, 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 limpa tudo. Passa talquinho, passa talquinho. Já pega a fraldinha. Ó, já tá com cheiro de flores. Tá com cheiro de flores. Já fecha a fraldinha aqui, ó. Tcharam! Ela tá feliz, gente. Ela tá muito feliz. Vamos para o próximo aqui. E falou agora que a Lu tá com fome. Nós temos que preparar aqui a mamadeira dela. Mamadeira dela. Essa é uma vitamina, né, Lulu? Deixa eu ver, esquentou. Ó, aí tem que botar a tampa. Ah, tá. Tem que esquentar a água que tá na mamadeira ali. Ela falou assim, espere. A mamadeira está esterilizando. Ah! Ainda bem que ela ensina a gente. É, ela ensina, né, gente? Porque a Luca, como babá, vocês já viram, né, pessoal? Gente, ela tá me ensinando. Ela falou que tem que colocar água. Primeiro a gente esterilizou. Ah, não, é leite, né, gente? Leite. Aí botou o leite dentro da mamadeira. Vai abrir isso aqui. Colocar a garrafinha ali dentro, ó. E fechar. Aí clica no on. Aí ela falou assim, espere. O leite está esquentando. Beleza. E agora, bebê, o que a gente faz? Agora abre. Pega. E aí? Dá pra ela? Ai, que bonitinha. Que bonitinha a carinha dela, gente. Eita. Ih, ela se babou, Luca. Ela se babou. Escuta, escuta. Calma, não chora. Eu vou limpar sua boquinha. Pronto. Ela quer mais, ela quer mais. É que ela sabe que ela vai ficar com cheiro de azedo, Luca. Ai, não chora, bebê. Calma, eu vou limpar sua boquinha. Pera, pera. Não chora, não chora. Pronto, resolvido. Ela quer mais. Quer ver que vai babar de novo? Vai chorar? Fica olhando, fica olhando. Ai, não. Mais ou menos, não. Ih, não tomou tudo, hein. Sobrou um restinho ali que eu vi. E aí, bebê? E agora? Ah, agora ela quer brincar com os coisinhos. A gente tem que dar os que ela quer. Se não der os que ela quer, ela vai chorar. Vamos dar o que ela quer. Vamos dar o que ela não quer. Ai, meu Deus, vamos ver se ela vai ficar brava. Ah, ah, ah. É, é. Ah, escuro, escuro. Ela faz assim, ó. É, é. Ih, tá deixando ela brava. Meu Luca tá irritando a bebê. Calma, bebê. Não, não chora. Calma, gente. Ela tá com... Não tô irritando. Eu acho que ela desistiu daquele lá. Ela desistiu daquele, gente. Ela falou... Ih, essa babá não sabe o que é uma bola. Deixa eu dar... Ó, vamos fingir. Vamos fingir dar outro pra ela. É, é, é. É, é. Tá bom, então vamos dar, gente. Coitadinha, eu fico com dó dela. Vamos dar, então. Conseguimos, gente. E agora sabe o que a bebê vai fazer? O quê, Lu? A bebê vai pra escola. Vamos lá, então. Olha lá, ela vai pra escolinha. Parece que ela tá feliz, Lu, Lula. É pro primeiro dia de aula. Eu também acho. Olha, gente, nós temos que dar um banhinho nela. Vamos lá, bebê. Você tem que tomar o seu banho, né? Ó, foi lá tomar o banho dela. Ela tá uma banho sozinha. Tá parecida, hein, Lu? Ela tá, hein, Lu? Ah, que bom. Tira o roupão, pendura ali. E agora, bebê, a gente tem que... Ah, vai passar o quê? O talquinho? Talquinho. Talco no corpo? Olha, passou em tudo, Lu. Passou em tudo. Ai, tem que espalhar. Parece que é cheirosa, né, Lu? É, né, gente? Tem que ficar muito cheirosa. Muito cheirosa essa bebê. Porque ela vai pro primeiro dia de aula dela. Ó, ela tem uma roupinha. Ela separou a roupinha dela já. Que fofo. Eu queria uma roupinha assim. Ó, eu também. Ó a minha dela, gente. Ai, meu Deus. Que fofinho. Ó o sapatinho. Ai, meu Deus. Sapato boneca, Lu. Gente, que lindinha. Ela tá muito fofinha. Ela tá pensando agora. Ah, eu achei que ela queria um beijinho. Não, ela tá pensando. Ai, ela vai... O que ela vai fazer? Ela quer o que eu dei o calendário. O que é isso? Que cara é essa? Será que ela tá feliz? Ela não... Eu não tô no mood. Como é que fala? Eu não quero. Eu não tô afim. Eu não quero ir pra escola. Ela falou, gente. Não tô afim de ir pra escola. Eu não quero. Ela que falou isso, gente. A tia fica brincando. É isso? É, ela quer, gente. Mas, bebê, você tem que ir pra escola. Não tem o que fazer. Vamos. É, docinho. É o seu primeiro dia de aula. Você precisa ir. Vamos lá. O seu café já tá pronto. Você tem que tomar o seu café. Vamos lá, bebê. Agora você vai se atrasar. Corra, menina. Corra. Ok, mãe. Ok, mamãe. Vamos lá, então, bebê. Lá vai ela tomar o café. Ah, é aí. Ah, é aqui. Ó, vamos colocar o babador dela. Já pensou se depois do banho se trocar, ela derruba tudo? Gente, não. Ó, ela vai comer ovo. Ó, ela vai comer ovo. Lá no ovão de banhão. Mas é por isso que ela coloca o babador, né, mami? Pra não babar. Mas é uma maçã. Vai passar no molho a maçã? O que será que é, Lulu? Ai, gente, eu não sei. Depende do... Vai ser um iogurte, né? Ah, é. Se for um iogurte, é bom, né? Olha só que delícia, gente. Olha lá, a bebê ficou feliz. Ela até bateu palminha. Agora lá que a gente prepara o leite. O leite. Que mistureba. Ovo com leite, Lulu? É, ovo com leite com maçã, gente. É uma mistura louca, mas a mãe dela que preparou. Então não vamos criticar, né? É, não vamos criticar porque foi nutricionista, né? É, a mãe dela que preparou lá nesse tecido da nutricionista que indicou. Tomou tudo, hein, bebê? Parabéns. E agora? Ó a mochilinha dela. Ai, gente. Ai, que coisa fofa. Ai, que fofinha. Ai, ela ficou feliz agora. Nada ela ficou feliz e resolveu que ela quer ir pra escola, gente. Que bom, né? Ainda bem, né, Luluca? Ainda bem. Ai, ela chegou com os amiguinhos dela, gente. Ih, a mochila já tava aí, Lu. Será que a mãe que trouxe? É porque ela já chegou, entendeu, mamis? Ele já botou as mochilinhas dela. Ó lá os coleguinhas dela, gente. Que coisinha mais fofa. Ó, todo mundo interagindo com seus brinquedos. Todo mundo lá interagindo, brincando. Olha que coisinha mais fofa. E agora? Tu com sinal, Lu. Crianças, vamos lá. Coloquem os brinquedos de volta no lugar. Todo mundo fez uma cara. E a cara, Lu? Tá todo mundo triste. Tá todo mundo ficando bravo, ficou nervoso. Ah, ela já conseguiu colocar o brinquedo no lugar. E eles tão assim, meio tipo... Acho que você tem que ajudar também, Luluca. Tem que ajudar? Ajudei. E agora você, amiguinhinha? Vamos. Parece a Luluca de cabelinho vermelho. Parece. Ela tá emburrada. Ó, gente. Isso, arrumou o dragão, o dinossauro, que eu não sei o que é, Luluca. É, do meio assim. Good, good. E agora? Agora, pra ajudar esse amiguinhinho aqui, ele vai brincar. Ah, ele vai pintar. Esse amiguinhinha também aqui, ó. E você, amiguinhinha? Aqui também. E olha lá, pessoal. Pessoal, escolha um nome para cada... Bem-vindos, crianças. Vamos começar o dia com... Não sei, que eu não consegui ler lá. Não deu tempo. É com uma oração? With a prayer? Ah, é. Era isso. É que eu não consegui ler direito, gente. Mas foi isso. Estão agradecendo. Estão agradecendo. Estão rezando, agradecendo tudo. Ah lá, todo mundo ficou muito feliz. Pessoal, por favor, dê um... Dêem... É o Dêem, mano? É Dêem? Dêem. Dêem um nome, por favor, para a bebê principal aqui e os coleguinhas dela, gente. Ô, Lu, essa bebezinha aqui é nossa, ela é cabeçudinha, né? É, porque ela é bem maior que os outros, né? É, mas eu estava reparando isso também. Uau! Tem muitas frutas! Crianças, hoje são frutas e legumes. Ah, e hoje é o dia... dia de fruta e legumes? Opa! Hoje é. Hoje é o dia de fruta. É o dia internacional da fruta e do legume. Crianças, vocês podem me ajudar a separar as frutas e os legumes em coisas separadas? Cestos diferentes. Vamos lá, então. Tomate é fruta. É fruta. Tomate. Isso é um vegetal ou uma fruta? É fruta, fruta! 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 Isso era um tomate ou era uma cereja? Não sei. Batata. Ah, isso é uma fruta ou um legume? É um vegetal! É um vegetal! Fruta ou legume? É, acho que foi com vegetais, né? Vegetal ou legume, gente? O que eu acerto? O que é isso, gente? Parece ser um limão? Isso é um vegetal ou uma fruta? Ou um andioquinha, louco? Nem sei o que é isso, gente, mas ela falou alguma coisa. Agora a gente fala da pausa. Meu lanchinho. Ela quer o ketchup, ó. Meu lanchinho. O que eu tô fazendo, gente? Tá fazendo uma carinha. Com ketchup! Ah, que bonitinha! Ó, mamis, é 26 de agosto de 2013. É? Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora alguns deliciosos sanduíches. Pega o ovo. Oxe, o sol! O sol é um delicioso... Bebê, fulana, você sabe qual é o nome disso? Sal! É porque eu falo fulana, pessoal, porque eu não posso falar o nome dela ainda. Ela não tem nome, né? Sei sim, professora! É um sol! Tá certo! Então eu vou mostrar para vocês um sanduíche de sol. Crianças, me assistam agora fazendo um sanduíche de sol e me sigam. Tá bom? Então vamos lá, professora. Vamos assistir você fazendo um sanduíche de sol. No caso, eu. Porque eu estou fazendo, né, mamãe? Pega um prato, pega panqueca. Pega morango. Isso, pega panqueca e coloca o moranguinho. Mirtilo. Mirtilo, acho que são os olhinhos. Os olhinhos. Bananinhas para fazer os sorrisinhos. E olha só, nós fizemos um sanduíche de sol. Gostaram, crianças? Uhul! Eu amei, Luka. Gente, eu fico indignada que os miguelinhos estão mordendo o pãozinho lá também. Também o pãozinho não diminui. O pãozinho não diminui nunca. Agora é sua vez, bebê. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Ok. Pó, pó, pó. Então vamos lá, o pratinho verdinho para ela. E aí, coloca o... A panqueca. Panqueca. Olha lá ela colocando que bonitinha. Moranguinhos agora. Coloca todos os morangos. Mirtilo. Mirtilo. Baiana. Bananinha. Banana, banana. Banana. Tá parecendo muito delicioso. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Comeu! Já comeu tudo. Já comeu. E os miguelinhos não saem da dança. Não saem da torradinha. Finalmente é hora de... Brincar. Olha lá, chegou as crianças aqui. E a professora falou para elas aproveitarem, brincarem muito aqui na escolinha. Então bora, bebê. Vamos brincar muito aqui, ó. Ela quer ir no patinete. Vai tocar o tambor. Vamos ver se ele toca bem. Ó, toca muito bem, hein? Ela tá subindo. Agora ela quer ir no... A nossa bebezinha quer trocar de brinquedo. Ela quer ir no dinossaurinho, gente. Ela quer o Bob Esponja. Quem quer? O miguelinho. Ah, ele quer ir até o Bob Esponja. Ai, gente, como eles são nenês fofinhos, né? O Bob Esponja faz barulho. Faz? Ai, agora ela quer o Bob Esponja também. Vai dar briga. Não briga. Não, crianças, não briguem. Olha o que você fez com o miguelinho. Ele quer chamar a professora. Razel! Esperem a sua vez. Ah lá. Ela obedeceu. Que bonitinha, gente. Ai, ela é tão educada. Olha, eu que eduquei. Olha, que babá boazinha, né? Eu sou uma babá. Você é a mãe dela. Eu sou a babá dela. A minha babá. A babazinha dela. Ih, ela estourou a bexiga. E agora ela quer. Agora tá na sua vez. Obrigada. Ah, eles são muito colaborativos, gente. São muito fofos, amigáveis. Mas a miguelinha tá na balança desde que começou. Olha, que bonitinhas, ó. Elas tão ali. Veio que não tem espaço, né, Lu? Fica assim. Djam. Só faz isso assim. Você vai pra frente e pra trás, gente. Ó, sabe o que a gente falou? Uhul! Ai. Ai, ela bateu um poupazinho no chão, coitadinha. Coitada, Lu. Não chora, bebê. Tá tudo bem. Nossa, como ela ficou gigante, né? Fazer um carinho nela. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, pulando ao mesmo tempo. É assim, ó. Pulo sincronizado. Uhul! Acho que ela tá tão feliz que vai querer voltar amanhã, hein? Eu também acho. Olha lá, mãe dela vai buscar ela agora. Uhul! Ah, pessoal. Ela não tava querendo ir pra escola, né? Mas aí se divertiu tanto com os miguelinhos que eu tenho certeza que ela vai querer voltar no dia seguinte. E no outro, e no outro, e no outro, e no outro. E se vocês também se divertiram e gostaram da nossa bebê que vocês precisam dar o nome, é só deixar muitos likes. Se vocês querem que a nossa bebê... Que ainda não tem o nome, que vocês que vão escolher, volte aqui no canal, deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Eu vou ser de partinhas. Tchau. Tchau, tchau.